Olá pessoal, meu nome é Leonardo Torres, eu sou jornalista e roteirista e esse aqui é meu espaço pra falar de Sam Júnior. Quais seus planos pro dia 11 de abril? Os meus são ouvir seus planos, a música nova do Júnior, sai daqui a pouquinho. Tô gravando esse vídeo aqui, 11h30 da noite do dia 10, em meia hora, já poderemos ouvir a música nova do Júnior. Eu vou fazer aqui um react pra vocês. Depois da vinheta, já vai ser meia noite. Quando o Júnior lançou o solo volume 1, o primeiro álbum da carreira solo dele, vocês falaram que o Júnior tem feito um react aqui no canal. E vocês sabem que eu não sou um grande fã de reacts. Mas daí eu fiz o reacts do teaser e do trailer do filme da Sandy e vocês responderam bem. Então vocês gostam mesmo desse tipo de conteúdo. Então eu falei, quando o Júnior lançar o solo 2, vou fazer algum react. Eu queria fazer o react do clipe, né? Que parece que vai vir com tudo. Júnior pelado, bonda, homenagem, né? Parece que... Vem aí, é perfeito pro vídeo react. Mas o clipe sai meio dia e eu vou estar trabalhando. E de noite tem um compromisso. Então eu ia ter que ficar muito tempo sem ver o clipe, o que é ok, eu até asseguraria isso por vocês. Mas aí eu só ia gravar muito tarde da noite, só ia poder soltar no dia seguinte o vídeo. Eu falei, ia estar velho já, né? O assunto ia estar tipo, todo mundo já veio... Veio que nem aí, né? Então eu decidi fazer o react da música, pelo menos, já que não vai rolar o do clipe, tá? A música, pelo que eu sei, é a música pop, meio pop rock. Falaram as coisas que eu viro lá na gravação do Converca com o Bialco. O Júnior já gravou esse programa e cantou a música pela primeira vez. Então tem uma galera que já conhece a música. Ele soltou aí uns pedacinhos, né? Parece que é uma música romântica. Enfim, gente. Tô altioso pra ouvir. Meia-noite, falta função. Com dez minutos, gente. Enquanto não chega a hora, você curte aqui o vídeo. Se inscreve no canal, porque isso é muito importante pra mim também. E se você quer apoiar meu trabalho, tem também aqui o link na descrição da Orelo. A partir de 1,99. Você já pode apoiar meu trabalho aqui no YouTube. Isso é muito importante, gente. Se várias pessoas apoiarem, eles não sabem a diferença que faz. Você pode apoiar com Pix ou com cartão de crédito. E a partir desse valor, de 1,99, você já tem direito a alguns benefícios, tá? Como desconto nos meus e-books. E também um informe mensal que eu mando no seu e-mail, tá? Com nome da Edita, Sand, do Júnior. Tudo que aconteceu no mês. É bem legal, hein? Vocês vão gostar. Enquanto eu faço esse vídeo aqui pra vocês, o Júnior tá dando uma festa em São Paulo pra comemorar o aniversário de 40 anos dele. E também o lançamento da música. A Sand tá lá. A Chitãozinho... O Chitãozinho... Tá lá. A Noeli tá lá. O pai e a mãe, né? O Lucas, ex-cunhado. Cunhado? Cunhado. Ex-cunhado. É... A galera da família Lima. É... Marco Luque. Família Porchat. A Mônica, óbvio. Enfim, a galera. Saiu fotos já na imprensa. Nesse momento aí, dessa festinha que tá rolando em São Paulo. Pra comemorar o aniversário do Júnior e o lançamento da música. Gente, o Junior nos deu uma missão, ouvir muito a música hoje. Então a gente vai ver o clipe e ouvir a música, passar o dia consumindo. É no repeat, tá? Vamos fazer bombar essa música aí. 11h59. Só um pouquinho, gente, e agora? Pelo senhores. Boa noite. Então aí, um truque que a gente já conhece. Tem um videozinho dele aqui já. Tem um casal dançando aqui. Tem uma vibe meio The Weeknd, né? Essa é a parte que ele divulgou. Olha o refrão, então. Prato do Boná. Atragou o vocal aqui. Eu tô aqui socado no vídeo também, porque tem um vídeo aqui que eu acho que é um pedaço do clipe. Bem diferente do solo, né? Bem de tudo do solo. Essa coisa do que sobrou na hora de dormir, eu lembro do pessoal comentando. Quem foi na gravação comentou isso, porque, enfim, esse negócio de dormir sozinho e tal. Isso tudo vai passar e a gente vai se arreferer. E aí, por quê? E aí, por quê? Eu vou sair? Teu papai. E aí, por quê? É o papai. eu gostei gente já amei muito diferente de tudo do salão que eu já amava gente eu sempre fico com um pouco de medo de fazer o react porque se eu não tivesse não tivesse nada para te mostrar mas aqui eu tive gente sempre dá medo também quando tem lançamento de artista que a gente gosta porque assim vai que eu não gosto né tipo assim os fãs da bianceta tendo que entubar uma música counter agora um álbum inteiro ai que paz que eu gostei gente que ele entregou mais uma vez olha eu amo o solo 1 eu ouço direto ainda sempre que eu tô assim em silêncio quero ver alguma coisa vou lá só não eu tô alterando ultimamente entre só o volume 1 o eterno são sai da ariana grande e o o do jão super dormindo bem pouco do jão ultimamente mas o eterno são sai e o solo ficou ali ó para para e vai eu deixe tocar né e a música nova seus planos muito diferente de tudo que tá ali no solo 1 e essa música tava pronta naquela época que mostrou na audição do pessoal é o índice não fazer sentido incluir né que é no meio da calça ali que ele estou a gente muito boa a gente ouvindo aquela introdução é uma coisa coisa verdade secretas ali né tipo a novela tem uma coisa assim quando a tona de cinza também né essa coisa mais assim é sensual né e me lembra muito assim tipo de música do The Weeknd que eu nem sou um grande ouvinte mas tem umas músicas fazendo tanto sucesso que você a conhece né achei uma pegada assim The Weeknd e aqui no Spotify eu não sei onde vocês vão mas no Spotify aparece aqui será que no YouTube tem Lyric Vídeo deixa eu ver no Spotify aparece já umas imagens do clipe um trecho assim né e aí um outro casal dançando num lugar que como fosse uma rua e o Júnior olhando assim afastado olhando então acho que isso daí também já é um spoiler do clipe né quem estava achando que ia ser tipo é homenagem parece que não parece que ele tá ali olhando de fora um relacionamento do qual ele não faz todas as partes talvez já tenha feito seus planos é no momento que eu tô gravando o vídeo ainda não tem nada no YouTube então não sei se tem imagens de vídeo visualizar alguma coisa assim mas meio dia vai sair o clipe que o Júnior soltou várias imagens tem ele pelado na banheira tem outras pessoas dentro dessa banheira que do lado eu passar cá isso tem ele na cama com outras duas pessoas um casal uma mulher tá com cara que vai dar o que falar esse clipe em Júnior tá com cara eu tô bem ansioso para ver não vou poder fazer o react mas estarei meio dia ali sentadinho na frente do computador que eu hora que eu sinto para trabalhar mas e vou assistir e vou começar meu expediente cinco minutos depois gente eu amei a música e vocês gostaram comenta aqui quero saber o que vocês acharam e não se esqueçam de curtir o compartilhar se inscrever no canal se você puder me apoiar lá na Aurelo o link tá aqui na descrição aurelo.cc barra Fala Leonardo e a Fala Fã de Júnior barra Fala Leonardo sempre que você quiser me envolve nos seus planos aonde você for meu bem te espero desde ontem aí porque eu sei que tá querendo é isso aqui ó é rápido